Os computadores vão ficar aqui. Até quando a gente conseguir decifrar senhas, né? Tá pensando com a orelha, Lucas? Eu conheço um técnico de confiança que ele quebra qualquer senha. É um tremendo nerd. Ele vai resolver esse troço aqui. E aí, você soube de mais alguma coisa? Aham. Tem um caminhão carregado de cocaína a caminho. Vai ser entregue pro Bruno. Não vamos interceptar essa droga. Não precisa. A cocaína vai explodir assim que o caminhão chegar no depósito dele. O Tony botou uma bomba embaixo do caminhão. Caridinho, preste atenção. A gente vai pagar direitinho o que eles querem. Desperdício de dinheiro. Vai, mas volta. Preste atenção. Só paga quando conferir a mercadoria, tá entendendo? Eles não podem desconfiar onde fica o nosso depósito. Nosso depósito. Não pode desconfiar. Foi pro Bruno, ah! Foi pro Bruno que ele mostrou aquele vídeo da gêmea naquele dia lá no hotel. E foi pra ele. Ele reagiu, ficou apavorado. E fugiu como um pato, só como um louco. Eu não sei de nada disso. Bah, vai embora, por favor. Foi o Bruno. Ô, Bruno, é o guri! A senhora tá sódida demais, meu filho. É. Tá sim. E ele é capaz disso e de coisa muito pior, Mauro. Não se iluda. Meu Deus. Será que eu... Eu fui casada com... Eu fui casada há 20 anos. Com um monstro, Mauro. Com um monstro. O que é isso, cara? Tirou? Ninguém sai daqui. Todo mundo quieto até a nossa mercadoria chegar em segurança lá no depósito. Mas que... Criatura, pega o caminhão, é pronto. Se algum deles se mexer, mete bala. O que é isso, Khalid? Se você quer tanto a nossa companhia, a gente fica. Fica, fica. Fica. Ah, eu tô bem. Toca o caminhão. Tá viu? Vai com Deus. Tá melhor? Eu tô bem. Tô bem. Eu meio fui descuidada, né? Saí despejando um monte de informação na sua cabeça. Desculpa. Não, você disse o que tinha que dizer e eu ouvi o que tinha que ouvir. Pensei muito em você nesse tempo todo, Mauro. Eu pensava... Será que ela sabe? Será que ela prefere não saber? Fernanda, anos e anos eu enfiei a cabeça na terra como uma avestruz. Eu não quis saber quem era o Bruno. Mas você mudou muito de uns tempos pra cá, Mauro. Nossa, o seu jeito de se posicionar diante das coisas. O jeito de se arrumar. E se vestir. Você tá ótimo. E agora eu sei quem é o Bruno. Eu sei quem é o homem com quem eu tive três filhos. Meu Deus. Meu Deus. Foi um choque, Fernanda. Foi uma pancada. Uma nova vida. Uma nova vida. Você merece. E a Vânia tentou me avisar tanto. A Vânia. Ela ainda mora aqui? Não. Não. Ela é minha irmã, né, Fernanda? Eu não poderia cortar com ela completamente. Mas... O filho dela ainda mora aqui. Não aceita, mas ainda fala com ela. Mas não é a mesma coisa. Vânia e Bruno. Esse foi um outro grande choque. Vânia. Ah, e Bruno? Tô refazendo a minha vida aos poucos. O Rafael... Homem interessante, né? Parece que ele gosta muito de você. É. Eu acho que sim. Mas eu ainda tô colando os meus caquinhos, sabe? Eu acho que eu não fui pra ele a mulher que ele imaginava que eu fosse. Como vai, Rodrigo? Doutor Rafael, tá de volta. Que bom. A minha suíte tá vaga? Ou fui despejado? Imagina. Claro que não. Tá à sua espera, é claro. Que bom. É, um homem muito interessante. E o seu teatro, hein? O Rafael vai construir? Vai. Vai construir. Ele é danado. Eu vou tentar levantar o dinheiro com o prestígio do nome dele, sabe? Porque eu não quero nada do Bruno. Fernanda, será que você e o Bruno ainda não... Não, não, nossa. Nossa, de gênero. Porque talvez haja um exagero em tudo isso. Maura. Você sente falta dele? Falta? Ai, Fernanda, foram 20 anos. É. Muito tempo. Agora eu tenho que me defender dele. É. Mas ainda eu tenho que defender os meus filhos dele. Que coisa, né? Ele sempre foi um bom pai. Será que foi mesmo? Eu agora não sei mais nada. Eu sei. Eu sei que o homem certo tá chegando. Oi, filho. Você conhece a Fernanda, né? Mãe. Júnior. Eu gostaria que você se retirasse da casa do meu pai. Oi. Ô, Júnior, essa casa aqui, ela é minha. Deixa, Mara. Júnior, volta aqui. Deixa, deixa. Deixa, Mara, sério, deixa. Que isso? Ele não pode falar isso. Bobagem. Já ouvi tantas coisas dele antes. Ah, Fernanda, me desculpe. Não, não. Fique em paz. Vai lá conversar com o teu filhote. Não, não, não. Espera. Espera. Eu vou conversar com ele depois. Não. Eu ligo pra você. A gente marca outro dia. Vai conversar com o teu filho. Que coisa desagradável, né? Não, Júnior. Ele vai crescer. Ele ainda precisa entender algumas coisas. Maura, se eu fosse um homem, eu não deixava você escapar. Não deixava mesmo. Você lembra? Não, eu vou te ver. Dona Pena, Dona Pena, Dona Pena. Meu fotógrafo. Claro. Maria, não é isso? Maria da Silva. Maria da Silva. Maria da Silva, tá aí. Sim. Maria. Tá aqui. Ai, meu Deus. Foi, mulher. A Dona Fernanda Lira, quando eu contar que a senhora me deu esse beijo. Então, conta. Muito obrigada. De nada. Linda. Que louca. Ai, que louca. Olha, eu acho que o Rafael tá vindo pra São Paulo, mano. Tem ano que vai querer distância de mim. Duvido que de boba aquele homem não tem nada. Tchau, minha querida. Eu não quero mais me ligar no Bruno, olha. Ai, meu ouro. O Bruno tá sendo tão útil pra você. Ele te joga pra cima. Mas eu não quero mais. Ele é... Ele é o quê? Barra pesada. Barra pesadíssima. Eu só queria me livrar do Tony. Só isso. Pra isso, você precisa do Bruno. Tá com o Bruno ou tá comigo, hein? Que pergunta. Fala. Quero ouvir da sua boca. Fala. Eu tô louca por você. Completamente louca. Então vamos tirar o Bruno dessa jogada comigo. Topa? Se é isso que você quer... Ai, meu ouro. Eu faço o que você me pedir. Você é meu capo. Você manda e eu obedeço. Você mexe comigo. Você me deixa louco. Vamos derrubar o Tony. Eu, Bruno. Eu mato o Bruno, se você me pedir. Boa. Não vai ser preciso. Meu velho teve aqui, ele já sabe de tudo. De tudo o quê? Que o Bruno é o guri. Acho que ele vai querer matar o Bruno. Vendeta. Sabe como é que é? Coisa de máfia. Vendeta. O Dom Caló fala nisso há muito tempo. Rude, isso é muito bom. Os caminhos estão se abrindo pra nós. Laila, eu quero uma arma. Eu consigo uma pra você. Laila, eu quero uma pra você. Alô, Bruno. Sou eu, Laila. Fala, pequena e grande Laila. Eu tô no Rude. Vou falar rápido. Dom Caló descobriu que você é o guri. Tá enlouquecido. Vai cumprir a vendeta. Descobriu. Descobriu como? O Rude? Não sei como foi. Mas se ele entrar aí no hotel, você já sabe. Eu vou desligar. Boa noite. Rodrigo, como tá? Bem, do calor. Bruno, tá na sala ou na suíte? Tá na suíte. É grazie, Rodrigo. Entra aí no calor. Entra. Pode entrar. É sobre aquele jantar, não é? Não, Bruno. É sobre as minhas netas que você matou. Não, não é? É sobre isso, velho. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Joga aqui. Joga aqui. Pegou a arma, André. Aqui. Aqui. Vai, pode ir. Tem certeza, Bruno? Não, tem certeza. Absoluto. Pode ir. Pega o celular dele, vai. Pode ir. Isso. Vai. Abusado. Vai, fecha a porta, André. Não calou. Papelão, hein? Que papelão. O que o senhor estava dizendo mesmo? Você, você, você matou as minhas netas, a minha nora. Você botou a minha filha na cadeia. Você roubou o meu filho, o Rude, da família. Você, você é o guri. Tá bom, eu sou o guri. Agora, fala alguma coisa que eu não saiba, vai. Fala. Mas não fala assim comigo, ó. Eu sou o homem da hora. Olha nos meus olhos, Bruno. Honra é uma palavra bonita. Que não existe mais. Existe, Bruno. Existe-se. Agora, luta pelo poder, Tom Caló. Pelo dinheiro. Pelos recursos naturais. Absoluta. Agora vale tudo, Tom Caló. Vale tudo. Não. Não, o homem. O homem tem que ter... Tem que ter limite. Coragem. Honra. Senão... Tom Caló. Eu não queria matar a Marina e as filhas. As suas netas. Realmente, aquilo foi um acidente, viu? Mas... Eu te confesso que eu... Eu não gosto de limites, viu? Eu não vejo arrependimento em você, Bruno. Não, meu Caló. Eu ganhei a vida na raça. Eu nunca brinquei. Nem quando era criança. Por isso não me venha falar em arrependimento e vendeta. De velha máfia honrada. Honra em ficar vivo. Honra em ter poder e se dar bem. Honra em ganhar dinheiro. O poder cria honra. Você pergunta aí pra qualquer que cidador salafrário se ele tem honra. Ele tem a medalha de honra ao mérito no peito. Só isso. Mais nada. Eu não mandei sair. Eu não mandei sair. Tem segurança na porta. Sabe de uma coisa? Eu ainda não sei o que eu vou fazer com o senhor, viu? O senhor se colocou nas minhas mãos. Veja só, não, Caló. Que perigo, hein? Ô, que perigo. Eu duvido você acertar a ponta daquele galho ali, ó, naquela árvore seca. Vou lhe o vedeiro, ó, pum, atira, vai. Para, Tuti, para. Não provoca o cara, pô. A carga já tá em lugar seguro. Vocês estão liberados, podem ir. Bons negócios. Ah, vão ser. A gente nunca comprou droga tão barata. Pode deixar que eu mando um isquinho de presente pra vocês. Graças. Vambora. Vamos ver quem vai rir por último. Eu vou abrir o GPS aqui pra ver a posição do caminhão. Vamos ver onde é que ele está. Por que a gente não vai atrás do Calide? É porque o Calide não interessa. O que interessa é o caminhão, certo? E eu quero assinar o detonador rindo da cara de aquele cretino. Nós vamos estar longe pra ver a cara do cretino. Quinhentos metros, lembra? É porque não. E eu quero me divertir. É. E por que não? Ah, chega aqui, chega aqui. Vem ver aqui, vem ver. Olha onde o filho da mãe se esconde. Vem ver aqui. Vem ver aqui. Deixa eu chamar o Calide. Chama, Gagabal. Pode chamar. Vamos ver. Calide, seus amigos chegaram. Calide. Eu vou queimar vocês. Bom dia. Vem pegar, cretino, vela surpresa. Cotuca, Lucas. Explodiu. Cotuca, Lucas. Cotuca! Quer pegar uma orelha agora?